Bom, eu conheci o Roberto Navarro por acaso. Eu fiz 50 anos no último dia 20 de novembro e vinha refletindo muito sobre a minha vida do que fazer nos próximos 50 anos. Nunca fui uma pessoa de fazer investimentos financeiros, nunca fui muito preocupado com o dinheiro. Minha preocupação era o meu trabalho, sou arquiteto, faço o que gosto, faço bem, adoro o que faço, sou apaixonado pelo que faço. Mas eu vi a necessidade de preparar um futuro, só que eu não sabia como. E perto do meu aniversário, não sei dizer exatamente que dia, fazendo 50 anos, eu recebo pelo Facebook uma mensagem de uma palestra. E a mensagem dizia assim, você quer fazer um milhão de reais? É que ele não quer, né? Eu fui lá, eu fui lá, assisti. Roberto Navarro, nunca tinha ouvido falar de um dele. E eu fui lá assistir. E aí eu encontrei uma situação diferente, porque na verdade, o Roberto não falava só sobre dinheiro, um milhão de reais, ele falava sobre alguns valores da vida que eu compartilho muito. E eu fiquei muito curioso, confesso. E aí saí, mas eu saí correndo, a palestra durou duas horas e eu saí rápido. Naquela semana, alguém do grupo do Roberto me ligou. Falei, olha, vai ter um curso assim, assim, você não quer participar? Falei, olha, pode ser. Quando eu tinha aí alguns compromissos, até que os compromissos foram cancelados, eu estava de carro indo para São Paulo, ligaram de novo para mim, eu estava na estrada e aí eu falei, olha, a próxima parada eu vou parar o carro, você manda para mim por WhatsApp e eu vou fechar isso. E eu fechei na estrada, não sei nem onde eu estava, indo para São Paulo. E eu estou aqui, último dia do curso. E no primeiro dia, eu vim por curiosidade. A verdade é essa. E essa minha curiosidade me fez encontrar uma coisa inesperada. Na verdade, eu encontrei muitas informações técnicas de como conduzir a minha vida daqui para frente, mas eu encontrei valores que eu não imaginava. O Roberto não fala como ganhar dinheiro. O Roberto fala como produzir dinheiro com sustentabilidade, com família, com saúde, agregando muitos valores que eu compartilho. Meus últimos dez anos foram dez anos envolvidos com formação do alimento humano, treinamento, muito aperfeiçoamento interno, que eu não sabia como usar isso. Hoje eu sei. Então, eu disse a ele ainda há pouco que, na verdade, eu renasci. O Roberto fala em agregar valor a alguém, fazer a diferença na vida de alguém. Ele fez toda a diferença na minha vida. Eu tenho certeza que os meus próximos cinquenta anos vão ser muito diferentes. Eu tenho profunda gratidão ao Roberto, porque ele me fez renascer, mudou a minha vida.